E aí galera, beleza? Aqui fala o Marcelo, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de GTA V Hoje o dia tá meio cansativo galera, que eu tô gravando direto aqui uns 5 capítulos, os capítulos são vídeos Direto assim, tipo, termina de gravar um, já grava o outro Tá sendo meio cansativo isso, mas eu tô fazendo isso pra dar um prosseguimento alto na série Eu fico muito tempo sem gravar, mas quando eu vou gravar eu decido gravar vários episódios ao mesmo tempo Pra já dar uma avançada na série O que é isso, mano? Sit down e face forward. Eu não tenho muita tempo. Eu sei que você precisa de dinheiro. Eu sei que eu vou te falar sobre Light and Mater. Oh, shit! E aí tu dois dois? Você vai ver? Olha. Comenta. 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 E não tem que você gosta de Jane Norris. Mas eu não sei, homi. Eu meia, um dia a doodau só se o worth a child slave. Ele nem meia, um dia a doodau só se o worth a child slave. Ele levou todo mundo's privado e até o que ele levou seus amigos e os ideias e o que ele levou e o que ele levou e o que ele levou como um masai enquanto eu não acho que ele não há um cara de fazer a fucking cabeça de cabeça. Ah, não é que você só um moral majorita. Você sabe, é que o mundo é o que é hoje hoje, quando um pedido de um pedido fica tão namby-camby, quando alguém asks ele para um pedido e para um pedido para um pedido e para um bom para um pedido. Now check this out, homie, I like blowing motherfucking fool's ears off just amongst the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit that's doing a good deed. Well, now you can, because it's not fool's head, it's asshole's head. And not just heads, you know, trashing cars or planning lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll write a few wrongs about it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of mollusks? Oh, yeah. Okay, so there's a new mollusk, sort of a super mollusk, and it's called Pride Holds. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bill Clinton Research, paid off the FDA. But he doesn't care that his heart is giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Hey, yo, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry, staying at the von Kastenberg Hotel in Richmond, of course, would be well protected. But if he goes away, then America goes back to using mollusk, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man, all right, fuck it, I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bomb. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now, walk away. Now, stay here till you're gone. You're not the right man for this. All right. All right. All right. All right. All right. Uma boa forma de ganhar dinheiro no GTA, galera, é investindo no mercado de ações ou roubando carro-fortes. Essas missões do Lester são realmente especificamente pra você ganhar dinheiro. Comprar um coletinho aqui. Comprar um coletinho aqui. Aí não abriu esse refranho, tá beleza. Então vamos lá pro local da missão. Sai da frente, Fihé. Fihé. Ah, isso vai demorar. Não. Fazendo aqui a missão de Hitman com o Franklin. Cara, tipo, na hora que na cutscene o Lester fala pro Franklin que tem vários jeitos de fazer essa missão. Mas tipo, que eu saiba, só dá pra completar ela usando a Sniper. Se você colocar C4 e deixar um carro na entrada, os seguranças vão ver que tem bomba no carro. Isso é óbvio. Tipo, eu não sei algum outro jeito pra fazer essa missão. Let's move it out, people! We need this area cleared! Tchau, pessoal! Ah, não, não, não! Eu sou um idiota, eu nunca falho essa missão, quando eu vou gravar, eu falho. É incrível isso, eu falho, eu gravo, eu jogo as missões as 10 vezes, nunca falho, quando eu vou gravar, eu falho as missões. Eu não acredito nisso, mano. Ah, não, vai tomar no cu. Ah, meu carro some daqui. Quer saber, eu vou aproveitar esse tempo e manubrar o carro. Eu vou lá deixar ele sem capota. Eu vou lá deixar ele sem capota. Vamos lá, gente! Nós precisamos essa área clear! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. A missão é filha da puta. Ela trocou o cara de lado lá. Filha da putagem isso daí. Vamos lá. A missão é filha da puta. A missão é filha da puta. Agora o Flanklin. O Flanklin tem uma casa nas colinas. Agora ele tem uma Home in the Hills. Um Vinewood Hills. E eu quase morrendo aqui, fazendo graça. Carro do Tony Stark. Carro do Tony Stark. A missão é filha da puta. 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 É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se tiveram gostado, não se esqueçam de deixar um gostei. Para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito, se inscreveu para receber novos vídeos. Me siga nas redes sociais. O link está aqui na descrição. E é isso, tchau. Até o próximo vídeo.